Arriba! 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 Se a vida é tão sem graça, me ligue agora! Tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando! Suíte 14, banheira de espuma! Tô a dois chamando e a lua de testemunha! Jantar a luz de vela, champanhe com cereja! A vida inteira e nosso amor de sobremesa! Falou todo especial pra galera de Magalhães de Almeida! Minha amiga Betânia, meu parceiro Rani! Um abração pra Francis Corrêa da Rádio Morré FM! Um abração pra você, um cheiro no coração! Quem vai ver que esse frio é maior, quando não for seu covestor! Quero ouvir sua voz dizendo, já é hora, acorda, amor! Não há tempo pra nós, seu lugar é aqui! Não passou nem vai passar, quando a gente ande assim! Briga, separa, quebra, cara e volta! Se a vida é tão sem graça, me ligue agora! Tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando! Suíte 14, banheira de espuma! Com as dois se amando e a lua de testemunha! Jantar a luz de vela, champanhe com cereja! A vida inteira e nosso amor de sobremesa! Meu parceiro Neguinho de Cova! Com toda a galera massa de Cova, marcando presença! Vambora aqui, Terão! Ha, ha, ha! Meu parceiro Antônio Chiquinha! Bora, João Keller! Bora, ladrão! Bora dançar forró! Forró, gente! Você vai ver que esse fio é maior! Quando não for seu covestor! Quero ouvir sua voz dizendo! Ai, ora acorda! Não há tempo pra nós! Seu lugar é aqui! Não passou nem vai passar! Quando a gente ama é assim! Briga, separa! Quebra a cara e volta! Rê! Se a vida é tão sem graça! Me liga agora! Tô te esperando! Vou te contar o que eu tô imaginando! Suíte 14, banheira de espuma! Nós dois se amando e a lua de testemunha! Jantar a luz de vela, champanhe com cereja! A vida inteira e nosso amor de sobremesa! Oh! Os meninos da Terra Norte FM! Bora, meu parceiro Alexandre! Antônio Paulo, divulgações do Enem Justina! Oh! Bora, Ayrton! E pro Eneguete! Você vai ver que esse fio é maior! Quando não for seu covestor! Quero ouvir sua voz dizendo! É hora acordar! Não há tempo pra nós! Seu lugar é aqui! Não passou nem vai passar! Quando a gente ama é assim! Briga, separa! Quebra a cara e volta! Rê! Se a vida é tão sem graça! Me liga agora! Tô te esperando! Vou te contar o que eu tô imaginando! Suíte catorze! Banheira de espuma! Tô dois amando e a lua de testemunha! Jantar a luz de vela, champanhe com cereja! A vida inteira e nosso amor de sobremesa! Agora, meu parceiro! Jorge Luiz! Antônio Luiz! Antônio Luiz de Pau d'água! Uh! Galera, show de Pau d'água marcando presença! E curtiu na palavra grande! Eita, bagulha inseguro! Galera da Longa FM! Vem com a parceira Frances Correa! Um abraço pra você! Um abração pra Frances Correa da Rádio Longa FM! Um abração pra você! Um cheiro no coração!